Já não sei mais ser destino, paixão ou loucura Mas o meu desejo te caça à procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me amas Mentindo pra mim disfarçou essa dor No pensamento te sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer No pensamento te sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Quanto mais te dou de mim Mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Me pedir pra não te esquecer